Na dor nasce um irmão, um amigo na dor É conhecido quem tem união e os que vivem em amor Porque muitos vivem chorando, se lamentando por viver em solidão Jesus, o amigo maior, nunca te deixou só Ele quer sarar o teu coração Nem sempre os que te rodeiam, fazendo festa pra te alegrar Nas horas que tens pra lhe recompensar, são fiéis amigos Amigos são os que na aflição, estão lado a lado contigo Chorando quando choras, te auxiliando nas piores horas Fazendo o mundo ficar colorido Quando precisas de um amigo, este alguém te desampara vai embora Não olhe ao que pra trás ficou Não se importa com a tua dor Neste momento, uma angústia na alma Uma perda, uma dor, uma falta de calma Somente Jesus, com a sua luz Faz você feliz Sem te cobrar Sem te humilhar Jesus, o amigo maior Nunca te deixou só Aleluia Aleluia, glória a Deus A paz do Senhor Jesus Povo de Deus Jesus, o amigo maior Bom dia, Pai do Senhor Jesus Nós queremos cumprimentar com carinho você Abençoar sua vida Que Deus, na sua infinita bondade, derrame das bênçãos celestiais Que o Senhor abençoe este dia Que o Senhor abençoe você e sua família com saúde, com paz, com prosperidade, com paz no seu lar Quero pedir a você para se inscrever aqui no canal Inscreva-se no canal Compartilhe com o maior número de pessoas possíveis Fale deste canal para as pessoas que estão precisando ouvir a palavra de Deus Todos nós precisamos Então nos ajude a fazer a obra de Deus Nós vamos falar hoje sobre O que eu devo fazer Para ter a fidelidade de Deus Para ter as bênçãos de Deus Essa palavra é uma palavra que vai falar o seu coração E eu quero pegar aqui dois versículos Muito fortes Todos dois Do livro de Deuteronômio Olha o que diz essa palavra Como ela é fiel e verdadeira Ela vai falar sobre a fidelidade de Deus Essa palavra vai dizer Saibam portanto Que o Senhor O seu Deus É Deus Ele é o Deus fiel Que mantém a aliança e a bondade Por mil gerações Daqueles que o amam E obedecem Aos seus mandamentos Deuteronômio capítulo 7 Versículo 9 Veja também o que está escrito em Deuteronômio 32 4 Ele é a rocha As suas obras são perfeitas E todos os seus caminhos são justos É Deus fiel É Deus fiel Que não comete erros Justo e reto Ele é Meu Deus do céu Que palavra Abençoada de Deus Para a sua vida Eu quero que você saiba Que Deus Jamais deixará você sozinho Meu amado irmão Minha amada irmã Eu sei que muitas vezes O crente se sente só Em meio às tribulações Às lutas São tantas né Em meio a tudo isso Às vezes o crente se sente só Se sente desamparado E quer saber de Deus O porquê de tantas batalhas De tantas coisas acontecendo Mas essa palavra É uma palavra para a sua vida A palavra de Deus O que está contido na Bíblia Sagrada É uma palavra para a sua vida Para o seu coração É uma direção de Deus Para dizer a você Que Ele está no controle Da sua vida Que Ele é fiel Seja fiel com Deus E Ele será fiel com você Dê a Deus Aquilo que é de Deus O que é que é de Deus? O meu coração É de Deus O meu corpo É de Deus Ele é templo e morado Do Espírito Santo E eu preciso Ai eu preciso Dar isso a Deus Porque Sem a direção dEle Eu não sou nada Sem a presença dEle Eu não sou nada Eu preciso dar isso a Deus Quando Moisés Se encontrava no deserto Sozinho Com aquele povo todo Meu Deus Olha como Deus Sustentou aquele povo Olha como Deus Manteve aquele povo Debaixo da sua poderosa mão Aleluias O Senhor O Senhor Disse a Moisés Moisés Eu não vou com você Moisés Porque esse povo É teimoso Esse povo Tem a cabeça dura Não entenderam ainda Que eu sou Deus Ah Moisés Eu vou acabar com esse povo aí E vou criar Em você Uma nova nação E Moisés Ele exclamou e disse Não Senhor Não faça isso Eu lhe peço Não faça Porque vão dizer Que o Senhor Trouxe o teu povo Para o deserto Para matar Senhor Se o Senhor Não for conosco Não nos faça Sair daqui Moisés estava dizendo Nós preferimos morrer Sem andar Na tua presença Deus E naquela hora Deus se agradou E disse Moisés Eu irei a tua frente Para te dar descanso Não somente Irei a tua frente Mas também Darei vitória a você Sobre todos Os seus inimigos E Moisés Se alegrou tanto E Deus também Moisés disse Me mostra tua glória E Deus disse Você não pode ver Moisés Senão você morre E Moisés disse Eu queria tanto Ver tua glória E queria ver O rosto de Deus E Deus disse Eu vou esconder você Na fenda da rocha E vou passar De lado Para você me ver Deus mostrou a Moisés Parte da sua glória Hoje Deus está dizendo Para você E para mim Se você for obediente Se você fizer O que eu quero Se você fizer O que eu mando Na minha palavra Eu vou te mostrar A minha glória Eu vou me revelar A você De uma maneira Tão tremenda Que você vai ficar Maravilhado Com o que eu vou Fazer na sua vida O Senhor Hoje está dizendo Assim Deixa Eu cuidar De você Não tente Caminhar sozinho Não tente Caminhar Pelos desertos Da vida Deixa eu cuidar Dos seus passos Dos seus caminhos Deixa eu tomar De conta Da direção Da tua vida E você vai ver O que eu vou fazer O Senhor Está dizendo Crê em mim Creia Porque eu tenho Coisas maravilhosas Para realizar Na sua vida Eu tenho Bonança Aleluia Glórias a Deus Eu tenho Aquilo que você Deseja Aquilo que você Espera Eu tenho Para te dar E eu quero Te dar Mas para isso Me dê seu coração Deixa eu entrar Nele Fazer morada Deixa eu cuidar De você Deixa eu dar A você A direção Para que você Entenda realmente O que é que eu tenho Para fazer Na sua vida Oh Jesus Nós precisamos Tanto Deus Da tua direção Pai Senhor Nós queremos pedir Pai querido Deus amado Que o Senhor Possa visitar Senhor Teus filhos E filhas É papai Porque tu sabes Que muitos Não compreenderam ainda O teu desejo Pai De Abençoá-los De trazer eles Para perto do Senhor De realizar Em suas vidas Tudo aquilo Pai Que eles não sabem Que eles não tem Condições de fazer O Senhor Quer realizar Por isso Paisinho Querido Deus amado Nós queremos Aqui Pai Pedir a tua direção Pedir o teu olhar Misericordioso Sobre a vida De todos Porque todos Precisam de ti Meu Deus A Deus Todos precisam Ninguém pode Caminhar Sem a tua presença Ninguém pode Caminhar Deus Sem a tua direção Não dá Para caminhar Sem ti Meu Deus Somente Pai querido Deus amado Seguindo a tua direção Aqueles vão ser felizes Eu peço Senhor Para todos nós A tua direção Deus O teu olhar Cheio de bondade Cheio de misericórdia Aquele olhar Cheio Senhor De perdão Senhor Nós queremos Isso Pai Para nossas vidas Nós queremos Que o Senhor Olhe para nós Com um olhar Cheio de misericórdia E diga Venha Que eu tomo Conta de você Aleluias Glórias a Deus O que é que você está Esperando Meu amado irmão Minha amada irmã Para entregar Sua vida Completamente A Deus E dizer Senhor Toma conta De mim Toma conta Da minha família Toma conta Da minha vida Profissional Familiar Financeira Especialmente Da minha vida Espiritual Cuida de mim Senhor Com todo esse amor Que o seu tem Agora é a hora De você ouvir A voz de Deus E sentir Ele Em sua vida Glórias a Deus Vamos fazer Uma oração E nessa nossa oração Nós vamos dizer Santo Pai 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 Santo Paisinho querido Abba Pai A alegria que nós temos É saber que o Senhor Tem cuidado de nós Sabe Deus O teu povo Às vezes Se sente cansado Tuas filhas Teus filhos Se sentem cansados Deus Mas a tua palavra Diz em Isaías 40 Que aqueles Que creem em ti Renovarão suas forças Voarão com asas Como águia Caminharão Meu Deus E não se fadigarão É o que diz A tua palavra E nós Meu Deus Tomamos posse Tomamos posse Dessa palavra Vitoriosa Para nossas vidas Nós queremos Paisinho Querido Deus amado Viver Pai Na tua presença O teu sobrenatural Pai Eu te peço No nome de Jesus Cristo Ampara Teus filhos E filhas Estende A tua mão Santa Poderosa Sobre a vida De todos Socorre A saúde A vida financeira A vida familiar Une os casais Senhor Joga Joga por terra Joga Senhor Todo o trabalho De macumbaria De feitiçaria Toda a magia negra Tudo o que estão fazendo Para destruir a família Para destruir o amor Entre os casais Pai querido Joga por terra No poderoso nome De Jesus Cristo Deus Tu tens o poder Para fazer E eu te peço Em nome de Jesus Que o Senhor Possa dar vitória Ao teu povo Deus Que o Senhor Possa abrir As portas De emprego Que o Senhor Possa melhorar O desempenho Senhor Das empresas Dos teus filhos Das tuas filhas Que estão precisando Tanto do teu socorro Em todas as áreas Da vida Deus Indireito As veredas Dos caminhos Dos nossos filhos Netos Bisnetos Em direitas As veredas Deus Repreende Pai Com teu poder Senhor Com a tua honra Com a tua glória Todo o mal Contra teus filhos É isso Paizinho querido Que nós pedimos E já te agradecemos Pois sabemos Que tu és um Deus Que escuta a oração Por isso que nós Estamos aqui Clamando e pedindo Em nome de Jesus Socorre teus filhos E filhas Que são pão da vida A distância Senhor Que ama esta obra Eu peço Meu pai A tua bênção Para todos Que são dizimistas Que abençoa esta obra Com seus dizimos Com as suas ofertas Eu peço O milagre da multiplicação Eu peço A saúde Eu peço A bênção Senhor Na família No trabalho Senhor Eu peço Pai Em nome de Jesus Abençoa Paizinho Teus filhos Abençoa Pai Poderosamente No nome de Jesus Cristo Abençoa toda A família Porque tu és Um Deus Que pode E nós Agradecemos Porque sabemos Que o Senhor Tem atendido Os votos E propósitos Que são feitos Com a casa do Pai Com esta obra O Senhor Tem abrido as portas Para aqueles Que desejam Abençoar esta obra O Senhor Tem enchido De alegria Os tristes Os desesperançados E nós Louvamos O teu nome Paizinho E agradecemos Obrigado Jesus Obrigado Por tudo E louvado Seja Teu santo Sagrado E poderosíssimo Nome Nós agradecemos Por tudo Paizinho Muito obrigado Muito obrigado Jesus Muito obrigado Queridos e amados Um beijo Carinhoso Nos nossos Amados irmãos e irmãs Beijo no coração Nas nossas ovelhinhas Queridas Ovelhinhas que Deus Nos deu Para tomar de conta Deus abençoe Poderosamente A sua vida Com a permissão De Deus A gente se encontra Daqui a pouco No culto do lar Fica na paz Deus abençoe Inscreva-se aqui No canal Ajude A obra de Deus Inscrevendo-se Recomendando Compartilhando Nas suas redes sociais Eu agradeço Em nome de Jesus Deixe o seu pedido De oração Que nós vamos anotar Nos nossos caderninhos Para orarmos Pela sua vida Fique na paz Deus abençoe Em nome de Jesus Muito obrigado Deus abençoe Deus abençoe Deus abençoe Deus abençoe Deus abençoe